Olha, por conta da crise, muita gente foi atrás de uma atividade extra para ajudar em casa, uma venda direta. Existem hoje 4 milhões e meio de pessoas, quase 4 milhões e meio, trabalhando com isso no país. Algumas pessoas até estão deixando o emprego antigo para trabalhar no setor. Ir atrás do cliente, está aí o segredo da venda direta. Me manda os clientes dele. Demonstra o produto que está vendendo, faz vídeo e põe na rede social. Manda e recebe mensagens o dia todo. As empresas treinam de graça e o treinamento não é obrigatório. É preciso pouco dinheiro para investir, o suficiente para comprar os produtos. O modelo nasceu nos Estados Unidos e é de lá que vem boa parte das empresas. Nessa aqui, todo revendedor é considerado dono do próprio negócio. Então, João, o que precisa para ser um bom vendedor? Eu acho que eu seria uma péssima vendedora. Tem uma habilidade que é super importante, que as pessoas acham que comunicação é só falar. Então, um bom vendedor tem que se comunicar falando. E, na verdade, o ótimo, o excepcional vendedor, ele ouve bem. E essa habilidade é fundamental. Então, saber ouvir para entender, inclusive, o que aquele cliente deseja. Então, é interessante porque depois que você ouve, vai fazer uma proposta de valor. Talvez é isso, né? Seja isso, eu não sei ouvir direito. Pode ser. Ô, João, outra coisa que uma pessoa que trabalha com venda direta, ela tem que saber que ela não vai ter carteira assinada. E aí, como que ela lida com isso para garantir os seus direitos trabalhistas? Varisto, inclusive, é uma grande oportunidade. Realmente, ela pode fazer o recolhimento de FGTS, INSS, mas o mais interessante é que ela é dona do próprio nariz. Inclusive, com isso, ela pode controlar o quanto ela vai vender, equilibrar isso com a qualidade de vida. E poder, inclusive, ter benefícios como uma poupança boa, um plano de previdência bom também, que vão complementar, inclusive, o que ela já recolhe. Olha, a sala de emprego fica por aqui.